Olá, dando continuidade aqui ó, nós já trocamos metade das lâmpadas do corredor, tá, por LED, e a outra metade não, ó, você vê que é visível a parte clara aqui e a parte escura no fundo, né, é aqui que eu tô perto da janela, né, aí não vale, né, a luminosidade fica muito alta aqui, a gente vai caminhar aqui perto dos LEDs e vamos ver o que acontece. Então, ó, tô debaixo de uma lâmpada, né, perto da janela, então não conta. Aqui eu estou perto, debaixo de outra lâmpada, 460, né, luxo aqui, vamos ver perto da outra, ó. Pra gente ver aí, ó, tô me afastando, né, da 200, 250, vamos se afastar, ó, dentro da lâmpada, no corredor, debaixo de outra lâmpada LED, a última, né, a 180, né, tremendo um pouco a mão aqui, tô... Isso aí, ó, isso aí, né, 85, dá pra ver o gráfico também, mas a gente vai andar aqui perto das lâmpadas fluorescentes aqui, que não foram trocadas ainda. Se liga a luminosidade, já vai cair. Dá 60, 150, pode fechar. Perto de 100, 90, você vê que é bem nítido, né, ó, o fundo é o lombro da LED e aqui na frente vamos a luminária. É isso aí, ó, bem nítida a diferença. A gente vai substituir aqui e fazer a medição. É isso aí, ó, bem nítida, né, sabe?